Alô, campina grande! Eu vou tomar muita cacar Dançar, curtir, ficar tipo Mas quando chego no parar Me sinto bem, vou ter um pouco o amor Chegou o fim de férias, tô voando pro parar Vou tirar a bandeira, o peso do amor O meu paladar, nem cabe em vontade Vem matar minha saudade Eu vou na estação das marcas Vou pelo repór no estádio Vou sair a noite com os amigos e cor Eu vou pra mim, uma grande espécie Vou no corte do presépio E depois do ponte, do ponte Se morar, dançar, dançar, curtir, ficar tipo Mas quando chego no parar Me sinto bem, vai, 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 vai Eu vou tomar muita cacar Dançar, curtir, ficar tipo Mas quando chego no parar Me sinto bem Chegou o mês de férias, tô voando pro parar E depois do ponte, do ponte, do ponte E depois do ponte, do ponte, do ponte Eu vou pra mim, uma grande espécie E depois do ponte, do ponte, do ponte E depois do ponte, do ponte E depois do ponte, do ponte Se morar, eu vou tomar Mas quando chego no parar Me sinto bem, vai, 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 vai Eu vou tomar muita cacar Dançar, curtir, ficar tipo Mas quando chego no parar Me sinto bem, eu tento atuar Eu vou tomar muita cacar Dançar, curtir, ficar tipo Mas quando chego no parar Me sinto bem, vai, 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 vai E depois do ponte, do ponte, do ponte, do ponte, do ponte, do ponte E depois do ponte, do ponte, do ponte, do ponte, do ponte, do ponte, do ponte